Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, Ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. A palavra do Senhor diz, mas tu, eu e você, quando orares, entra no teu quarto. Eu quero acrescentar dizendo, fecha a porta, bota teus filhos dentro da tua casa. Ei, eu quero te dizer, coloca tua família num particular com Deus. Há quanto tempo você coloca teus filhos no sofá e diz, hoje é noite, da Rede Globo perder a audiência, porque nós vamos toda família ter um particular com Deus. Você quer vitória? Coloca tua família dentro de casa, fecha a porta e tem um particular com Ele. A casa cheia, irmã Elisa, de carpideiras, mulheres que vieram para chorar. O Senhor só chama para solidão, irmã Nilda, quem Ele quer tratar. Quando estamos no nosso quarto, na nossa sala, no nosso aposento, na nossa intimidade com Deus, nós começamos a dizer assim para o Senhor, Senhor, me perdoa. Não, 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 não. Um particular com Deus vai transformar a tua vida, a tua personalidade, a vida do teu marido, o caráter dos teus filhos, tenha um particular com Deus. Irmã Nádia, minha saúde estará aos cacos. A Bíblia diz que Nemias recebe a notícia que estava tudo destruído, aquilo que antes era da sua família. Muitas vezes está tudo destruído na nossa família e nós queremos só saber de nós, do nosso eu. Nemias, quando soube, ele disse Eu? Primeira coisa que Nemias fez, Nemias foi orar. Foi para um particular com Deus. Passou o tempo determinado, aquele particular gerou, faz assim comigo, faz assim comigo, toda igreja, se você crê, milagre. Mas se você não crê, irmão, não faz, não. Faz assim, um particular com Deus gerou Samuel. Repita comigo, Samuel! Quem é o teu Samuel nesta tarde? Quem é o teu Samuel nesta tarde? A vitória é para aqueles que oram, a vitória é para aqueles que perseveram. Um particular com Deus, irmã Nilda, gera até a cidade de Portugal, gera até a Europa, o que é um particular com Deus? Ela agora volta assim, ó. Penina, ó. 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 Tu tinha e eu não tinha, agora tu tem e eu tenho também, porque eu descobri no particular com Deus. A lá, bando, levante a tua mão, eu quero profetizar sobre esta palavra, aquilo que tu não tinha, aquilo que nunca existiu na tua vida, no teu celeiro, no teu casamento, no teu ministério, em nome de Jesus, seja gerado, seja gerado pelo particular, um particular com Deus. Quem fala em língua fala, e quem é batizado é renovado, e quem está enfermo seja curado, em nome de Jesus, recebe de Deus o renovo, recebe de Deus a alegria, recebe de Deus a esperança, recebe de Deus o refrigério. Amém. Amém.